Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do nosso canal aí, o Bruto no Jardim. Então vamos ver o resultado daquelas mudas que a gente tirou, que a gente reproduziu essas mudas aqui, mudas lindas aqui, que estavam na hora de tirar já, não tem como. Chega a hora que você tem que tirar as mudas, que o vaso fica sobrecarregado demais, aí você tem que tirar as mudas, não tem como. Então, vou passar, vou mostrar para vocês aqui, né, todas as alocácea vente, alocácea vente, essa daqui, né, e alocácea cúpria, alocácea cúpria que é essa daqui, né, alocácea cúpria. Tirei essas mudas hoje e vou mostrar para vocês, assim como, né, como falei com vocês, é, o Roberto Bollermarques, ele ganhou essa planta na década de 20, que ele era criança nessa época, que ele nasceu em 1909. Olha só quanto, tem mais de 100 anos, de repente, até essas mudas, essas plantas são, são dessa época, né, reza a lenda que ele, que ele ganhou essa planta de uma tia, e essa, ele nem dormiu direito, é, é, vendo a beleza dessa planta, né, e ficou, passou a noite claro, e tão linda que ela é. Então, o Roberto Bollermarques, que para mim, é, é, não tem igual, né, ele deixou obras aí no mundo inteiro, né, então, vocês terem uma ideia, como é que a planta, é, é, tem a ver com a vida da gente, né, assim como, como as mudas, né, a gente tem que tirar as mudas para, para se, ela, ela se renovar, é a nossa vida também, tá chegando aí 2020, 2024, e a gente tem que se renovar também, tem tudo a ver com mudas também, que, assim como a muda se renova, ela vai para a casa de alguém, para, 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 para as pessoas que, que forem ganhar ou com, para não, que, quando, quando chegar a pessoa certa, né, ela vai, virar muda também, vai fazer mais mudas, e, aquilo vai, só gerando mais mudas, e, perpetuando aí, a espécie, assim como, é, somos nós também, seres humanos, a gente vai perpetuando a espécie, né, então, é o, é o, é o, é o que eu desejo para vocês, é o recado que eu tenho para, para falar com vocês, então, as mudinhas estão aqui, ó, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e, essa aqui é, é, é a mãe, né, é a planta mãe, aqui é, ela, o caso é, vente, é a mãe, ó, que muda, bonita, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, então, é o resultado de hoje, gente, que eu tenho a falar para vocês, é isso, e um feliz ano novo a todos, e a todas, e que, a nossa vida se renova como, como, como uma, uma muda de uma plantinha, que ela vai para a casa de alguém, e ela vai se renovando, cada, cada dia, cada vez mais, ela vai se renovando, e vai, né, e vai perpetuando a espécie, e um feliz ano novo para todos.